Semana, Nelson Cavaquinho, Flores Pinho, da Rosa Socialista. Eu só errei quando juntei minha frente à sua, o PSOL não pode viver longe do Lula. Eu só errei quando juntei minha frente à sua, o PSOL não pode viver longe do Lula. O teu caminho é o que não vai dar em nada, pois o teu plano ia dar com os burros na água. Na luta de classes, quem se aburrezoou, hoje só me quer como eleitor. Tire a sua social-democracia, que desaliviará nossa dor. Ou você engana a burguesia, ou engana o trabalhador. Eu só errei quando juntei minha frente à sua, o PSOL não pode viver longe do Lula. Eu só errei quando juntei minha frente à sua, o PSOL não pode viver longe do Lula. O PSOL não pode viver longe do Lula. O PSOL não pode viver longe da estrela. A frente antifascista eleitoral é uma boboseira. Rui Costa Pimenta O PSOL não pode viver longe do Lula. Rui Costa Pimenta O PSOL não pode viver longe do Lula. Rui Costa Pimenta